A nossa tropa tá passando, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Vale Delipa tá pegando fogo e ela tá no descontrole Vale Delipa tá pegando fogo e ela tá no descontrole Mamu Patrick Muniz, senta pro menor do 12 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 Ela deixa de ser santa quando ela perto da planta Ela senta, ela geme na mama, e tá mina sem vergonha Esse é o canal Só Bailão Ela senta, ela geme na mama, e tá mina sem vergonha Ela senta, ela germe na mama, e tá mina sem vergonha Vale Delipa tá pegando fogo e ela tá no descontrole Vale Delipa tá pegando fogo e ela tá no descontrole Mamu Patrick Muniz, senta pro menor do 12 Mamu Patrick Muniz, senta pro menor do 12 Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Ela senta lá gemela mama, e tá menina sem vergonha Ela senta lá gemela mama, e tá menina sem vergonha Ela senta lá gemela mama, e tá menina sem vergonha Ela senta lá gemela mama, e tá menina sem vergonha Quer lançar merda que é novidade? Acerta aí, só bailão